Fala galera, sou Danilo Pereira, vídeo de hoje eu quero falar pra vocês uma dica, na verdade eu quero tirar uma dúvida muito geral, muito específica de muita gente que me pergunta mais ou menos assim, Danilo, quando eu vejo valor em apostar em determinado time, porém naquele momento as linhas não estão da maneira como eu quero, ou as odds, na verdade as cotações não estão do tamanho que eu preciso pra ter o valor, o que eu devo fazer? Eu devo esperar o live pra poder colocar a minha aposta? Isso é uma dúvida muito comum, muito normal de muita gente e eu acho que isso é um tema bem legal pra esse vídeo, o porquê? Eu vou tentar dar um exemplo e aí em cima desse exemplo eu vou fazer alguns comentários pra ver se consegue ficar claro pra que todo mundo possa entender, tanto as pessoas que estão começando a apostar agora, quanto todo mundo que já tá aí há muito tempo no mercado. Funciona mais ou menos assim, né? Pra que você possa chegar e escolher, pra que você possa tomar a decisão de colocar a aposta em determinado time, você precisa ter estudado esse jogo. Então vamos lá, digamos que vai jogar lá Alemanha e Nova Zelândia, por exemplo. Bom, você entendeu que você deve colocar uma aposta na Alemanha, Handicap em menos 2, por exemplo. Você fez lá suas estatísticas e tal e chegou nessa decisão. Só que nesse momento, por algum motivo, as linhas não estão da maneira como você quer. A linha, aí a gente pode ter dois exemplos, vai. Por exemplo, a linha não tá em menos 2, a linha tá em menos 2.25, que é uma linha mais agressiva. Ou digamos que a linha esteja mesmo em menos 2, tá? Só que as cotações não estão boas. Digamos que o seu Fairline ali, né? O valor que você quer seja a partir de 1.90, vamos dizer assim. E nesse momento as linhas estão em 1.72, tá? Então aí vem a pergunta de muita gente. Cara, eu quero apostar na Alemanha, eu quero fazer essa aposta, só que eu não tenho valor suficiente pra fazer agora. O que eu devo fazer? Isso é uma dúvida muito comum. Devo esperar o live? E aqui vem a minha resposta. De maneira geral, eu diria que sim. Se você não tá com valor naquele momento pra colocar a sua aposta, não coloque. Muita gente vai ser traída aí pela, como eu posso falar, pela ambição de colocar uma aposta porque acha que vai ganhar, porque deu na sua tabela aí, no seu estudo que aquele evento tem valor apostar na Alemanha. Mas você só deve colocar essa aposta se as cotações e a linha tiver da maneira como você quer, que é uma linha segura, é uma linha onde você tem valor pra apostar. Então se não tiver, carrega isso pro live, tá? Leva pro live e vamos ver como se comporta. Porém, agora vem o X da questão. Não é porque você entende que você deve colocar a aposta na Alemanha, que você vai lá abrir o live, ficar olhando pra casa de aposta e assim que ela bater a odd, você vai lá e pum, agora tem 1,75, 1,80, 1,90. Agora eu vou apostar. Não. Se você fizer isso, você tá errado. Você tem que pensar assim. É certo você trazer pro live pra você poder fazer a sua aposta, porém, esse jogo que tá acontecendo, ele tem que ter valor de acordo com aquilo que você estudou. E eu vou explicar. De nada adianta, por exemplo, a Alemanha tá tomando um baile e tá prestes a tomar um gol, por exemplo, e essa odd tá crescendo e você esperou ela crescer e fez a aposta. Você tá muito equivocado. Em termos gerais, eu posso dizer que o que tá acontecendo no live, dentro do gramado, ele tem que tá sendo representado nas linhas, nas cotações. Isso vai te trazer uma aposta de valor. Não adianta você, muita gente faz isso, fecha o olho e espera chegar no valor, aí aposta e às vezes nem vê o jogo. E aí depois fala, pô cara, mas eu fiz tudo certo e a aposta não entrou. Não, na verdade você não fez certo. Você teimou que aquilo ali seria o certo, largou mão de assistir o jogo de comparar e colocou sua aposta. E aí você tá fazendo uma aposta sem valor. E aí é uma questão de sorte e azar. Aí pode acontecer qualquer coisa. Seu time pode ganhar de 5 a 0, seu time pode perder. Quando você sai do cenário de valor, você entra no cenário de risco. Então, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Só tem um jeito de você ganhar no longo prazo, que é apostando com o valor. Se você vai apostar por apostar, pode acontecer qualquer coisa. E é justamente isso que a gente tem que evitar. E essa é a minha dica no live. Então, pra resumir. É certo sim você esperar o jogo ir pra live e ter um acréscimo nessas cotações e linhas. Porém, você deve acompanhar se o que tá acontecendo naquele cenário, naquela partida ali, é justamente de valor em relação às odds. Muitas vezes as casas de apostas não são bobas. Elas veem que o time tá tomando uma pressão, tá prestes a tomar um gol, tá? Não consegue sair do campo de defesa, enfim. E começa a crescer as odds nele. Porque justamente muita gente que não tá assistindo esse jogo vai embarcar nessa e vai perder. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. É um assunto bem interessante, porque muita gente me pergunta isso nos vídeos. Inclusive, eu respondi alguns e-mails hoje na lista VIP, me falando justamente sobre essa questão. E eu resolvi trazer pra vocês aqui do YouTube, tá bom? Como eu sempre falo, galera, se você curte o meu conteúdo, se inscreve aí no canal. Deixa a sua sugestão, dica, por favor. Dá um like, comenta. É muito importante pra mim. E se inscreve na minha lista VIP. Conteúdos semanais. Muitas vezes eu mando 2, 3 vezes, 2, 3 vezes na semana. Conteúdos, artigos, muita coisa bacana. É gratuito. O link tá aqui na descrição, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.